Olá, queridos rapazes do Senhor Jesus, passando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. É impossível caminhar para frente olhando para trás. Quantas vezes nós nos sentimos andando em círculos, como se caminhássemos, caminhássemos e não chegássemos a lugar nenhum. Porque até parece que a gente se impulsiona para frente, mas algo nos puxa para trás. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus sobre você nesta hora, que tudo aquilo que te puxa para trás, tudo aquilo que te prende, que te aprisiona, que te impede de ir para frente, vai ser arrancado em nome de Jesus. Porque ainda tem muita coisa para conquistar aí na frente, tem muito de Deus ainda para você viver. E o inferno não vai ficar trazendo situações para te lançar para trás, não. Pelo contrário, a mão de Deus te impulsiona para frente em nome de Jesus, te prepara para viver coisas melhores e maiores. Você nem vai ficar preso onde está e nem vai ficar vinculado ao teu passado. Pelo contrário, você vai viver novidade de vida aí neste lugar em nome de Jesus. Tudo que te aprisiona, tudo que te prende, que caia por terra em nome do nosso Deus para a glória dele. Se você quer tomar posse e recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém.